Shalom, preciosos e amados. Ao longo da caminhada eu aprendi uma coisa, entre falar mal de uma pessoa e falar a verdade. Falar a verdade não é falar mal de alguém. Sabe, quando as pessoas falam mal da gente, acusa-nos de algo que não fizemos, deixe isso para lá, que isso é uma prova. E isso estava predestinado para você desde antes da fundação do mundo. Deus vai cuidar desta causa. Observa, o profeta William Brana disse na mensagem, a palavra falada é a semente original? Ele disse assim, alguém chegou outro dia e disse que alguém havia dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado. Eu disse, ó, esqueça isso. Disse, como você pode levar isto assim? Aquilo envolve sua família. Eu disse, ó, que coisa. Esta prova estava predestinada para mim desde antes da fundação do mundo. Veja que é uma prova. Às vezes alguém te acusa de algo errado. Deus está provando você para ver como é que você vai se comportar. Se você vai esquecer, deixar para lá, ou se você vai tomar satisfação sobre aquilo. Então veja. Mas não confunda falar a verdade com acusar ou falar mal. As pessoas confundiram e não tiveram discernimento. E não tem discernimento para saber quando a pessoa está falando a verdade e quando a pessoa está falando mal. Não vá defender coisa errada você sabendo que está errado. Não. Quando o profeta William Brana falou que se seu pastor errar, fique com ele. São erros pessoais, não erros doutrinários. Existem os erros doutrinários e os erros pessoais. Observe. Uma pessoa que erra doutrinariamente, o próprio profeta diz, se sair da palavra, deixe-o. Não fique com este homem. Ele vai te levar para um precipício. Ele vai te levar para a grande tribulação. Agora, se uma pessoa erra pessoalmente, com erros pessoais, que não atinja e não fira a palavra, e ele quer ajuda, eu estou pronto para dar a mão e ajudar esta pessoa em oração, ajudar esta pessoa a sair desta condição. Agora, se você erra doutrinário e quer defender seus erros doutrinários, você não tem o meu apoio. Xalão.